Olá, hoje vamos conhecer uma iniciativa dedicada a causas ambientais. É o Instituto Ambientalista Palhoça Menos Lixo. Tudo começou em setembro de 2017, numa roda de amigos inconformados com os índices ambientais da cidade. Ponto Org está começando. A limpeza das praias é uma das ações desenvolvidas pelo Instituto. A atividade começa com uma rápida reunião de orientações para os participantes. Aí é dada a largada e os voluntários têm a missão de coletar resíduos que poluem a praia e causam danos ao meio ambiente. Esther e Maria Antônia são super engajadas. Eu encontrei uma tromba de um elefante. É de madeira. Tipo essa pasta de dente aqui, que ela está quebrada. E esse colírio aqui, que é bem exótico, né? Ninguém encontra um colírio numa praia. E aquele... Um cabo de carregador. Que está bem, tipo, enferrujado aqui, ó. Aham, está bem sujo. A gente separa o lixo... Tipo, no metal, do plástico, do orgânico. Do papel. E a gente, tipo assim, tenta incentivar as pessoas a não jogar o lixo no chão, que pode prejudicar muito. A gente pensar, não vai prejudicar, posso tacar no chão, não vai acontecer nada, vai acontecer muita coisa. E também, no mar é pior, que tem as tartarugas, tem os peixes que podem morrer. A mãe de Esther faz questão de trazer a filha, que desde cedo aprende a importância da educação ambiental. Ela me acompanha já há muito tempo, já. A gente faz trilhas juntas, sabe? E a gente faz limpeza de trilha também. Não é só, no caso, o mangue, orla de praia. A gente faz também ações em trilhas, limpeza de trilha no jarrão. A gente já fez algumas duas vezes. Então, e quando a gente faz trilhas juntas, ela cata tudo que ela vê, já automático. É automático. E ela fica revoltada, às vezes, quando ela vai a algum lugar que tem muito, sabe? Meu Deus, mãe, olha isso. Então, assim, talvez esteja faltando essa consciência para a criança. Porque se a criança vai lá e faz a ação, ela chega em casa, se o pai ou a mãe não faz, ela vai, pai, mãe, não faz isso, não faz aquilo. Acompanhamos a limpeza desta praia no Dia Mundial dos Oceanos. Mais um motivo para refletir sobre tanto resíduo encontrado, que não deveria fazer parte deste ambiente costeiro. Os voluntários desempenham um papel fundamental ao dedicar seu tempo e esforço para recolher resíduos, plásticos e detritos das praias, contribuindo para a conservação dos ecossistemas marinhos. Então, o evento é muito gratificante. A gente vê o quanto é importante para a natureza. E o Léo sempre fala, uma coisa a gente já perdeu, o micro lixo. A gente, infelizmente, não consegue. Nós estamos ali, num pedaço, há quase uma hora, e a gente não consegue tirar. A gente tira o grosso, né, porque o micro lixo a gente não consegue. A gente precisa que as pessoas tenham uma ação melhor, tenham uma cabeça voltada para a frente, que é isso que está afetando. Não adianta reclamar depois da situação ecológica e não fazer o seu papel. O trabalho também ajuda a proporcionar ambientes mais seguros e saudáveis para os frequentadores das praias e comunidades locais. Vejam que pegamos muitos plásticos, pegamos medicamentos, né? Isso daqui é para fazer uma questão da asma, né? E também muitos vidros, algumas coisas até quebradas. Então, é muito importante que quando vamos às praias, nós tenhamos esse cuidado de levar um pequeno saco de lixo e levarmos o nosso lixo para casa. Isso é muito importante. Queremos fazer futuramente um dia de coleta de materiais com crianças, isso vai ser o kids, e adolescentes, kids e teens, com seus pais. Esse dia vai ser maravilhoso porque eu quero trazer os meus seis netos aqui. É uma experiência sempre como se fosse a primeira vez. E sempre deixa um gostinho de quero mais. O pessoal fica, vamos sair, fica todo mundo em cima. A gente não levanta e fica, e fica em cima. É maravilhoso, é uma sensação única. Vidro e plásticos, né? São as duas coisas que hoje já tem estudo. Estudos que existe plástico na corrente sanguínea. De onde vem? Da nossa alimentação. Peixe, outras coisas que a gente ingere que tem plástico. E o vidro é o risco do corte. O próprio animal engolir um pedaço de vidro, uma criança brincando na praia. Então é importante uma conscientização, que não deixe isso acontecer. Leve o seu lixo para casa. Curtir é ótimo, mas manter limpo é melhor ainda. Pouco mais de uma hora de ação, o resultado está aqui. Muito resíduo encontrado. Léo, qual a avaliação que você faz? É, sentimentos distintos, né? É, alegria por ver todo esse povo agindo, né? Por uma causa única. E tristeza. Porque nós, como humanidade, estamos falhando em algum ponto, né? Por conta de todo esse material, que são resíduos, né? Que a gente acaba consumindo no nosso dia a dia. E vem parar aqui, né? Na beira da praia, nos manguezais, nos córregos, né? Então, sentimentos distintos, né? Tem alguns materiais que a gente se questiona, né? Assim, tipo, sapatos, garrafas, como que chega aqui? As pessoas ainda não têm consciência, apesar de toda a informação disponível, as pessoas ainda não têm consciência de como fazer esse descarte, né? Na verdade, o grande problema, o calcanhar de Aquiles, é a informação. Mas, diante de tanta tecnologia que a gente tem, internet, celular na palma da mão, por qual motivo que a gente ainda não encaminha esses materiais? Todos esses materiais, boa parte desses materiais, tem um encaminhamento correto. Para plástico, para metal, para vidro, tecido, todos eles têm um caminho ambientalmente correto para que eles tenham o seu destino final. E por algum motivo, a gente, como humanidade, está falhando nesse ponto. Inclusive, você tem a ideia de lançar um livro, Descomplicando a Reciclagem, para apontar esses caminhos? Sim, é uma ideia. São quase oito anos de atividades ambientais, né? Eu sou um grande curioso e a ideia é reunir todas essas alternativas para que a população, desde uma criança até um jovem, um adulto e um idoso, possa ter acesso e encaminhar esses materiais de forma correta. Por exemplo, o que você pode dar de dica, assim, da maneira correta de fazer o encaminhamento para a reciclagem? Desde os resíduos mais comuns que a gente produz em casa, que são os mais habituais, né? Como plástico, vidro, metal, para coleta seletiva, ou se a sua cidade não tem um gerenciamento de resíduos, né? Encaminhe para um catador, uma pessoa que depende desses materiais. São muitas pessoas que dependem dos resíduos para tirar a sua única fonte de renda, né? E alguns outros resíduos também comuns que a gente utiliza. Existem programas gratuitos de coleta, né? De recebimento desses materiais, como tecidos, resíduos de logística reversa, como lâmpadas, pneus, enfim. Tem solução para quase absolutamente tudo. Pouca coisa ou quase nada deveria ir para o laterno sanitário. Outro problema bem recorrente, que infelizmente é muito comum de encontrar nessas ações, é o plástico ou o microplástico. Fala um pouquinho sobre isso. Fala-se muito que até 2050 nós teremos mais plástico do que peixe nos oceanos. Eu creio, sou um cara muito otimista, um ambientalista muito otimista, mas eu acredito que já existe muito mais plástico do que peixe no oceano, assim como outros resíduos, né? É uma realidade, infelizmente. E qual o destino que é dado para o que é encontrado aqui? Boa parte desses materiais, eles são encaminhados para a reciclagem, né? A gente encontra muito vidro, muito plástico, né? Micro resíduos também a gente acaba absorvendo para colocar no nosso museu do lixo. São utilizados em atividades ambientais, atividades lúdicas, né? Com a criançada, mas boa parte dele também acaba indo para o aterro sanitário, por ser um lixo muito sujo, muito encracado, mas existem também possibilidades de esses resíduos se transformarem em produtos novos. Eu vou mostrar para vocês ali também. O museu reúne materiais coletados em ações ambientais de combate ao lixo marinho nestes oito anos de atuação do Instituto. Léo, qual o objetivo do Museu do Lixo? A gente levar isso aqui para as salas de aula, espaços, né? Um museu itinerante para a gente mostrar, principalmente para as crianças, o impacto dessa poluição nos ambientes marinhos, costeiros, né? E o que a gente encontra aqui é uma infinidade que fala muito do nosso cotidiano, né? Do nosso dia a dia. A gente tem aqui, por exemplo, uma infinidade de palito de pirulito, a gente encontra muito, hastes flexíveis, escova de dente, um celular, esmalte, enfim, muita coisa. E o microplástico, né? Que muita gente acaba não vendo, mas isso aqui tem um impacto danado na vida marinha e ele está presente muito também nos ambientes, né? O museu também tem alguns produtos que foram recriados a partir de produtos que não iriam para reciclagem. Dá um exemplo para a gente. Exatamente. Produtos que não podem ser reciclados, né? Mas eles podem ser reaproveitados. Por exemplo, esse vaso aqui, ele é criado a partir de muitos resíduos como lonas, banners, tecidos, né? E super resistente, né, Léo? Super resistente. Isso aqui é um exemplo, mas pode ser transformado em tijolos, lajotas para confecção de ruas, casas populares, né? E a gente está mandando em boa parte das cidades, não só de Santa Catarina, mas para o Brasil, isso tudo para o aterro sanitário. Então, a gente está deixando de criar novas soluções para um problema que a gente tem diariamente, enviando isso tudo para o aterro sanitário. Isso tem um custo, né? Não é gratuito, né? Quem quiser ser voluntário do Palhoça Menos Lixo, de que forma pode contribuir? Nós somos uma organização não governamental, sem fins lucrativos. Vocês podem entrar em contato conosco pela nossa página no Instagram. Nós estamos também lançando um blog, onde ali a gente vai postar as ações diárias que acontecem pela ONG, né? Todos os eventos. A gente tem um projeto que foi lançado recentemente, que é o projeto Mangue Legal. Tem toda uma simbologia com a nossa cidade aqui de Palhoça. Por ser uma cidade banhada, quase que sua totalidade, pelo bioma de Manguezal, que é um bioma importantíssimo. Então, através do nosso Instagram e também pelo contato de telefone, você pode entrar em contato conosco e fazer parte da nossa organização. Agora, também tem uma parte artística aqui que você acaba fazendo. Você acaba fazendo com uns resíduos, né? Sim. Por quê? Qual o objetivo desses bonequinhos? Tem o mesmo ideal do Museu do Lixo, né? Essas são criações minhas mesmo. São os mascotes aqui do Museu do Lixo. A gente cria esses personagens aqui e a criançada adora. Produtos também feitos a partir de materiais que a gente coleta nas ações. Isso aqui era um pote de shampoo. É. Aqui nós temos alguns pedaços de fio de cobre, um frasco de shampoo, parafusos, tampinha de garrafa e saiu uma maria bonita aqui. Você como ambientalista se diz otimista, mas na sua opinião, ainda há muito o que se fazer? As pessoas ainda estão precisando de mais consciência? Consciência é informação e vice-versa. Políticas públicas poderiam ser implantadas não só no nosso município, como o Estado, auxiliariam bastante para que esses impactos aqui fossem mitigados, né? A participação ativa dos voluntários serve como exemplo inspirador de cidadania e responsabilidade ambiental, incentivando outras pessoas e grupos empresariais a se envolverem em iniciativas de preservação ambiental. Entendemos também que essa ação traz para a comunidade e para a sociedade uma sensibilização maior quanto aos cuidados com a orla e também o potencial que tem econômico a orla também, porque a orla gera turismo, gera hotelaria, gera comércio e a Praia do Sonho e Palhó, especificamente, é uma joia do litoral de Santa Catarina, que merece a nossa atenção na conservação ambiental e na aceleração econômica desse território todo. É um trabalho muito pequeno ainda em relação a tudo que tem que ser feito, mas se a gente conseguir trazer mais uma pessoa a cada ação, isso já valeu a pena. Bom, o que mais me motiva a estar aqui presente fazendo essa ação de limpeza das praias é ver a união dessas pessoas que, em prol da saúde do mar, a saúde da natureza, a gente está aqui catando, seja pequenas partículas de plástico que tanto danificam o meio ambiente. Então, isso é o que mais nos motiva, assim, de estar junto, fazer essa união, de estar com pessoas boas que estão realmente dispostas a fazer o bem para a nossa natureza, para o nosso meio ambiente. Através do esforço conjunto dos voluntários, a Associação Palhoça Menos Lixo demonstra como a colaboração comunitária pode gerar mudanças significativas no cuidado com o meio ambiente, promovendo uma mentalidade de proteção ambiental que beneficia gerações presentes e futuras. O Ponto.org termina aqui e até o próximo programa.